Vila Velha Do coração da cidade, até onde o mar nos alcança Um sopro de liberdade, aproveitar a cidade com mais segurança Construindo o nosso futuro, com coragem e pés no chão Eu acredito em Vila Velha, que bate o meu coração Trabalho, seriedade e honestidade No caminho certo, mudando nossa cidade Trabalho, seriedade e honestidade Teremos mais segurança em toda a cidade Trabalho, seriedade e honestidade Essa é Vila Velha, é a nossa cidade O trabalho conjunto da Guarda Armada e as Polícias Reduziu em 35% os assaltos ao comércio Prefeitura de Vila Velha, de olho na segurança